Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff cumpre agenda hoje no estado de São Paulo. O primeiro compromisso dela será na capital paulista. Ela vai participar com o presidente da França, François Hollande, do Encontro Econômico Franco-Brasileiro. Vamos ao vivo a São Paulo. Lá está a repórter Priscila Machado. Bom dia, Priscila. Bom dia, Malu. Os presidentes de Brasil e França vão receber a condecoração de ordem ao mérito industrial. O presidente francês está acompanhado por uma comitiva de cerca de 100 pessoas, entre empresários franceses e de empresas de capital francês. A França é um importante parceiro comercial do Brasil e nesse encontro vão ser discutidas novas possibilidades de investimento e de comércio. Participam do encontro empresários dos setores do varejo, segurança, energia, serviços e tecnologia. Em 2012, o comércio entre França e Brasil atingiu a marca de 10 bilhões de dólares. Malu. Obrigada, Priscila. Obrigada, Priscila. E depois do encontro com empresários brasileiros e franceses, a presidenta Dilma vai inaugurar um hospital em São Bernardo do Campo. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.